Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, mirenei! Porque agora é hora de mais um Café com Fofoca aqui no Virou Pesta! Isso mesmo! E a fofoca de hoje é mais uma vez sobre Faustão e a Band! Pois é, minha gente, não é de hoje que a gente fala pra vocês aqui que o Faustão está cheio de problemas e prejuízos lá na Band, né? Mas agora a coisa ficou feia demais, gente! O Faustão foi longe demais e virou até caso de justiça que está sendo processado, gente! Uma baixaria sem limites! E a gente tem muita coisa pra fofocar, né? Mas é óbvio! Então é aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos que as emoções serão fortíssimas? Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra ser visão! Bom, quem acompanha o Virou Pesta todo dia sabe que desde o dia 17 de janeiro desse ano quando o Faustão estreou na Band, a gente tem falado tanto de frustração, prejuízo e demissões que o novo programa do Faustão tem causado na Band e pra sua própria equipe de produção também, né? Pois é, a gente teve muito aquele negócio, né? Do começo do sonho! Faustão bombava na Globo, gente, no horário mais concorrido que é aquela guerra da audiência dos domingos, né? Aí o Faustão todo dia na Band, certeza que ele vai alavancar a audiência da Band toda! Vai bombar tudo, né, gente? E aí vem a segunda parte do meme que é o Deu tudo errado, né? Que daí até os famosos não estão querendo ir no programa do Faustão, não estão aceitando o convite. Se aceitam, tem alguns que cobram até cachê, como foi o caso da Vera Ficha, que a gente já contou pra vocês algumas semanas atrás, que ela comprou 5 mil reais, gente, 5 pau pra ficar no júri do Faustão lá pra dar uma notinha, um negócio, tomar um copinho d'água, né? Que o programa, gente, não dá audiência de jeito nenhum e tá longe de dar audiência desejada pelo Faustão, pela própria Band, né? E com isso, os anunciantes vão fazendo o quê? Dizendo beijinho, beijinho e tchau, tchau! Não deu certo! É, e eu não vou botar mais minha massa nessa bagaça! E sai fora, né? Como foi o caso da Coca-Cola, que a gente também tinha contado pra vocês algumas semanas atrás, que foi a primeira a deixar o Faustão na mão ali. Falou, ó, tô indo embora, tchau! Saltou do barco afundando, né? Exatamente! Bom, e como a gente contou pra vocês, no dia 7 de julho, aqui no Virou Festa, a pressão tava tão grande em cima do Faustão e da equipe de produção que a Band deu férias coletivas pra todos os envolvidos no programa. E nesse período, entre os dias 11 e 22 de julho, o programa ficou reprisando seus melhores momentos enquanto a emissora tava ali pensando qual ia ser o futuro do Faustão na Band. Exatamente, gente, olha, esse negócio de férias coletivas e reprisar melhores momentos em menos de seis meses do programa no ar, isso aí é bem tenso. É uma atitude de emergência, sinal de alerta ligado total, assim, né? Porque geralmente, as equipes, os apresentadores, eles ganham férias depois de um ano inteiro de uma temporada feita. O Faustão era assim lá na Globo também, né? Ele ia tirar férias lá no finalzinho do ano, no comecinho do outro, e aí tinha já alguma coisa já pré-gravada, né? E era reprisado ou reprisava alguma coisa dentro de um programa que tava sendo... Do último ano inteiro, né? É, aí agora fazer isso em menos de seis meses é porque tava ruim mesmo, pra recalcular a rota ainda, né? Fecharam o Faustão pra balanço, foi praticamente isso que aconteceu, né? E aí o Faustão e toda a equipe dele, quer dizer, o restante, o quem sobreviveu, voltou a trabalhar ontem, né? Inclusive ontem mesmo eles tiveram que gravar um programa às pressas pra entrar no ar, sabe quando? Ontem mesmo. Pois é. Não tinha o que passar, gente. A gente precisava gravar o programa, pelo amor de Deus. Um programa do Faustão na correria foi assim, né? E também com o tempo do programa já reduzido, né? A Band reduziu o programa ali e teve muita gente que não curtiu o que viu, gente. Inclusive se você já tá curtindo a fofoca, não esqueça de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho, feliz e contente, obrigado. Bom, e sobre tudo isso, né? Ontem foi um rebuliço lá na TV Bandeirantes, né? Como você falou, com a volta do Faustão e a equipe ativa, eles precisaram gravar dois programas às pressas, sendo um deles pra ir ao ar ontem mesmo, porque não tinha o que ser exibido às oito e meia da noite, né? Além disso, nos bastidores, o clima era de total incerteza e muito esgotamento por parte do pessoal da produção. Pois é, gente. Segundo a jornalista Daniela Amorim, do site Na Telinha, né? A redução de custos que a Band acabou colocando ali pra produção do Faustão se virar com menos dinheiro, né? Acabou afetando até as caravanas que vão lá pro programa. Sabe os busão de excursão que vai castia, que vai sentar lá na plateia pra curtir a gravação do programa? Até elas estão sofrendo. Porque antes de tudo isso daí, né? As caravanas almoçavam por conta da Band numa churrascaria antes da gravação. Enchia o bucho e daí ia gravar feliz e contente, né? Desde ontem, né? Não tem mais essa mamata, não. Na verdade, agora eles ganham um lanchinho, que é aquele saquinho que vem um sanduichinho seco, uma barrinha de cereal, um negócio antes do programa e outro negocinho desse depois que o programa é gravado, né? E as caravanistas, né? Que são as chefes das excursões ali, que levam a galera da plateia, elas chegaram a ser instruídas pela produção do programa pra chegarem um pouquinho mais tarde no estúdio. Eu achei isso curioso. Por que chegar um pouquinho mais tarde? Será que vai cortar algum custo também que a caravana causa ali na Band? É, que gera, né? Porque pensa, o pessoal lá, quanto mais tempo eles estiverem lá, mais água eles tomam. Ah, é? Mais descarga eles dão nos banheiros. Então, às vezes, até nisso também tem a ver com retenção. Imagina o comentário que rola no grupo das caravanistas. Ai, na Globo era bem melhor, né? Pois é, eu fiquei imaginando. A gente ia na churrascaria lá na Globo. Porque às vezes a pessoa não vai nem pelo Faustão. É, lógico que é. Vai pelos mimos. Vai porque vai almoçar na churrascaria, vai dar um passeio. Agora ganha um lanche seco, refrigerante sem gelo. Então, no grupo das caravanistas deve rolar o comentário, né? Eu sei até que lanche elas estão ganhando. Porque quando a gente ia gravar lá, Magicef, Aprendiz, Catia Fonseca, a gente ganhava um lanchinho desse seco. A latinha de refrigerante sem gelo é difícil. É. É. Ainda segundo a jornalista, outra coisa que chama muito a atenção da Band é o fato de que, diferentemente do que acontecia na Globo, o Faustão na Band tem repercussão quase zero, né? O programa não consegue chamar a atenção do público nem no cotidiano e muito menos na internet, né? Não gera nenhum tipo de discussão nas redes sociais. Não se fala sobre o Faustão na Band na internet. É, e isso é muito louco, né, gente? Porque as pessoas antigamente falavam, mas você viu ontem no Faustão, menino? Chegava no trabalho, o pessoal tava junto ali na mesinha do café, né? Você viu o Faustão ontem, o arquivo confidencial, que loucura? Nas redes sociais também ficava, né? Imagina, gente, o Faustão, ele tem vários memes nas redes sociais da época dele. Feminita, roupa que ele usava no dia seguinte. Ai, custa não sei quanto, de não sei quem, né? Era tanto assunto, agora ninguém mais fala do Faustão, gente. Nem no trabalho, nem em casa e muito menos nas redes sociais. E isso é muito mais preocupante do que parece ser. Porque, na verdade, lá na Band, quase tudo que eles exibem fica bombando no Twitter. Por exemplo, o Masterchef é um sucesso nas redes sociais, gente. Mas já vem um dos programas que é mais comentado, assim, tipo, fica pau a pau com o Big Brother quando é assunto em rede social. Até o programa da Kátia Fonseca, gente, toda hora vira meme em rede social, o pessoal fica comentando o que ela tá fazendo, ou discutindo, falando, a receita que ela tá fazendo do programa. No Twitter, entendeu? E aí, de repente, o Faustão. O Faustão? É esquecido. Ninguém vê ali o negócio. Parece que não tá passando, né? É, mas sabe o que eu tô sentindo? Que, às vezes, o público que tá assistindo o Faustão, que é pouca gente que tá assistindo, e essa galera é mais velha. E essa galera não tem o hábito de levar essa discussão pra rede social, porque não usa, e também não leva pro trabalho, porque é aposentada. Então, não usa. Conversa com quem tá em casa, só ali, né? É tipo você, a gente conversa ali no sofá. Patati, papá, é, pipipi, papapop. Mas, no nosso caso, a gente compartilha com vocês, né? As pessoas não compartilham. Exatamente, é verdade. Bom, ainda segundo informações da Daniela, e o fato do Faustão na Bande ser um programa diferente a cada dia da semana também tá gerando desgaste das pessoas que sobreviveram às demissões em massa e continuam formando a equipe que restou pra fazer o programa. Exatamente. É porque a gente fala, assim, ah, o Faustão na Bande, o programa do Faustão na Bande, né? Parece que é um programa só. Então, a gente tem que lá, o pessoal da produção faz lá o programa do Faustão. Só que não. Na verdade, esse rótulo de Faustão na Band é o que empacota ali cinco programas completamente diferentes, né? E cada dia da semana vai ao ar um programa diferente do Faustão, né? Por exemplo, de segunda é Pizzaria do Faustão. Às terças tem o Churrasco do Faustão. Na quarta tem Na Pista do Sucesso. Na quinta tem o Arquivo Pessoal, que é o arquivo comercial, que a gente sabe. Depois também tem o Granão Fama. E também tem a Hora da Decisão, que é um reality musical que o Faustão tá fazendo. Então, gente, é a mesma equipe pra produzir cinco programas completamente diferentes. Quadros completamente diferentes, com esquema, cenário, logística. Tudo diferente. É pra deixar qualquer um doido, gente. É, e não é uma bancadinha que entra e ele faz... Ah, vira carta aí, né? É uma coisa muito maior, né? É, é um evento. E tudo isso gera horas e mais horas de muitas gravações que acontecem diariamente e exigem muito trabalho por parte da produção pra mobilizar as atrações, os convidados e tudo mais, né? No caso do Na Pista do Sucesso, por exemplo, são dois participantes famosos que competem entre si pra saber quem são as cinco bandas ou cantoras que vão se apresentar no palco do programa, né? Pois é, que é o Ding Dong, né, gente? Eu não queria falar, mas vou falar. Vou trazer aqui. Vou expor verdades. Esse Na Pista do Sucesso é a mesma coisa que era o Ding Dong que o Faustão fazia lá na Globo. Inclusive, é uma criação do Boninho. É. Copiado agora, né? Mas, enfim. Aí, pra esse programa, né, pra esse quadro acontecer, eles precisam chamar muita gente, né? Que nem você disse. Tem os dois famosos lá que participam, só que daí também tem a galera que entra pra cantar. Só que tem esse problema que a gente também já tá apresentando pra vocês há algum tempo, que a galera não anda disposta a ir pro Faustão, né? Por conta do programa não dar visibilidade pra eles. Ah, por que a gente vai no Faustão lá de graça se ninguém tá assistindo essa bagaça e a gente vai aparecer em lugar nenhum? Não vai valer a pena esse sacrifício, esse tempo, né? Exatamente. E com isso, a produção acaba enfrentando mais dificuldade ainda. Porque não tem nem quem colocar pra participar da brincadeira. nem pra cantar, nem pra jogar. Por exemplo, no caso dessa brincadeira, tem que ser alguém famoso na pista do sucesso mesmo, né? Não tem como ser qualquer um, né? Não adianta você colocar a banda que toca no forró da Marli. É. Colocar o kit de abelha. Só que o kit de abelha não quer, entendeu? Na verdade, o kit de abelha não existe mais, né? Acho que aqui eu denunciei um pouco a minha idade. É, é só uma amostra, uma exemplo assim. É uma pequena amostra, né, graças? É, imagina. Mais ilustrativa. Exatamente. Bom, e a equipe sobrevivente do Faustão na Band também tá tendo muito desgaste pra lidar com a teimosia do Faustão, né? Ele reluta com a ideia de deixar o público de casa também votar nas competições, o que deixaria o programa mais interativo também, né? Pois é, e isso poderia gerar mais assunto do programa nas redes sociais, porque vocês bem sabem, tudo onde o povo pode votar, pode escolher, pode julgar, já rola ali multirões, os fãs se unem, aquela loucura, né, gente? Isso não existindo, o povo não se coça nem de comentar o que tá rolando na rede social mesmo, né? E nem atrai também esse público que poderia estar levando o programa pras redes sociais, né? E é engraçado, né, porque pra ele fazer isso, o empecilho pro Faustão, na verdade, não é deixar o povo votar, é que pra ele fazer isso, ele teria que fazer o programa ao vivo. Pois é. E ele não tá mais afim de fazer o programa ao vivo. Ele já não fazia muito ao vivo na época da Globo, e na Band ele não faz mais mesmo, né? E é muito estranho isso, porque o Faustão é dono do bordão, quem sabe faz ao vivo. Logo ele, né? E ele mesmo não faz ao vivo, será que ele não sabe mais fazer? Que coisa louca, né? Mas não é só isso não, gente, a baixaria vai lá pra baixo e chega a ter problemas judiciais nessa parada, mas antes eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez, agora que a gente se encontra nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir, em qualquer um dos dois aplicativos, não se esquece de acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar um bom café, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Vai! Bom, continuando, desde ontem, quando o programa voltou a ser inédito, o Faustão na Band perdeu 30 minutos de duração. E como a gente já tinha previsto que ia acontecer, a Band repassou esse espaço, que sobrou na programação, pro Zeca Camargo fazer o Game Show 1001 Perguntas, que voltou a ser diário na Band. Exatamente. E essa faixa de horário que você tá falando, é aquela faixa das 22 horas às 22h30, né gente? Que era exatamente o momento que o Faustão mais perdia a audiência, né? E marcava o pior índice dele ali no Ibope, chegando até míseros 2 pontos. Vocês acreditam nisso? Bem pouquinho, né? O Faustão que dava ali uma média de 22 na Globo, tá chegando em 2 na Band. Preocupante, né? E esse trecho do programa que ficava com essa audiência baixinha, acabava atrapalhando na média final do programa, né? Que é quando eles pegam ali mais ou menos o tempo que o programa ficou todo ali no ar, naquela faixa, e faz uma conta aí, ó, a média deu tal, né? Pega do mais alto pro mais baixo e encontra a média. Que geralmente o início era melhor que 2 pontos, né? Isso. E daí como o final era muito baixo, a média ficava mais baixa. Então isso, na verdade, né? Ah, eles não gostam do Faustão! Tiraram o horário do Faustão, que muita gente tava reclamando ontem, né, disso. Não é isso, gente. É que, na verdade, eles tiraram esse trecho que o Faustão afundava pra que a média final do programa ficasse mais alta pra ficar mais bonito para quê? Pro mercado publicitário. Exatamente. Que é quem compra os espaços publicitários dentro do programa que estão vazios e não estão sendo vendidos. E aí sacrificaram o Zé Camargo, né? Ah, Zé Camargo, vai nesse horário aqui na audiência? Ah, esse horário aqui nunca pressa. Você vai passar pra quem? Passa pro Zeca. Deixa o Zeca. Zeca que fica com a derrota. A jornalista da Riara Morim também lembrou um ponto muito importante, né? Que até 2021, o horário que hoje é do Faustão na Band era alugado para o show da fé do R.R. Soares, que pagava cerca de 6 milhões de reais mensais pra poder realizar os cultos nessa faixa da programação da Band, né? E aí, com a chegada do Faustão, esse dinheiro parou de entrar nos caixas da Band e, ao mesmo tempo, o programa do Faustão não tá dando lucro nenhum, né? Muito pelo contrário, tá dando prejuízo pra era emissora. Pois é, minha gente. Olha só, a Band trocou 6 milhões de reais por mês por prejuizão do Faustão. Gente, 6 milhões a menos todo mês é muito dinheiro. É muita grande. E fica pior ainda quando você tem 6 milhões a menos e um monte de boleto vencendo porque o Faustão não tá dando conta de pagar, né, gente? Aí o buraco fica muito mais embaixo. Porém, tem vantagem. Nem tudo está perdido para Fausto Silva, minha gente. Porque é o seguinte, quando o R.R. Soares comprava o horário que hoje é do Faustão pra fazer o show da fé, a audiência da Band ficava no famoso traço. Famoso e muito temido traço. Sabe o que significa quando é o traço? É o zero. Ninguém tá vendo. A pessoa pagando as 6 milhões pra ninguém ver ele, gente. Por isso que ele tem dinheiro, esse R.R. Pelo amor de Deus. Então, assim, agora o Faustão ali, ele não dá dinheiro, mas ele dá audiência. Porque o Faustão consegue chegar ali até nos 4 pontos de audiência. A longo prazo, pra uma emissora de TV, é melhor você ir garantindo audiência do que ter um dinheiro fácil, mas que te zera a audiência. Porque você precisa da audiência pra gerar lucro lá na frente, né? Então não deixa de ser meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Volta os cultos. Não, a longo prazo, vale mais a pena ter o Faustão do que os cultos. Pro resto da programação, assim, né? Exatamente. Bom, mas mesmo assim, os números que o Faustão garante pra Band no Ibope ainda estão longe de chegar na expectativa que a emissora tinha com a contratação do Faustão, né? Há boatos que a Band até comemorava, né? A chegada do Faustão, porque eles acreditavam que teriam condições de brigar pelo segundo lugar de audiência, o que, na verdade, tá bem longe de acontecer na realidade. O que, na verdade, não mudou nada. Porque a Band, com ou sem Faustão, ela continua em quarto lugar ali. O quarto lugar é da Band e ninguém tira, né? Às vezes, tipo, Zig Zag Arena já tirou, a Fernanda Gentil já tirou esse quarto lugar da Band, mas, na verdade, levou a Band pro torcer, o que é bom. Na verdade, a Fernanda Gentil é um é-brother da Band, né? Mas, gente, assim, no final das contas, todo aquele barulho de Faustão vai voltar pra Band, a Band contratou Faustão e não sei o que, e a Band foi Faustão, né? Não fedeu nem cheirou. Não, não é? Porque não aconteceu nada. O barulho, dinheiros e milhões de reais. E a Band continua na mesma, na mesma casinha do jogo. Não mudou nada. Você é um chefão da Band nessa hora, você olhando isso aí? Acho que você fica em desespero, né? Daí você começa a olhar pra... Tá pra Fátima Bernays, você fala... Às vezes ela ia ser melhor, a gente devia ter pegado ela. É. Bom, e mesmo vendo espaços de publicidade vazios, sem patrocinadores e tendo que fazer demissões em massa pra cobrir a conta e evitar que o Faustão mergulhe ainda mais no prejuízo, a Band ainda tá interessada em manter o Faustão na programa, Faustão na Band, no ar diariamente. O que agora meio que só tá dependendo do próprio Faustão. É, ele tá teimoso pra caramba. Ele tá, né? O que a gente sabia a respeito dessa história, né? É que ele ia voltar pros domingos. Isso já era uma coisa meio certa. A gente tinha contado isso pra vocês, se não me engano, no dia 7 de julho. Não, isso pode ser que eu tenha a história que também a minha memória esteja falando. Mas era essa a história. E isso só podia acontecer a partir do ano que vem, né? Que a gente falou, porque durante esse ano ele não pode fazer programas de domingo em nenhuma emissora, porque existia uma cláusula contratual no contrato que ele tinha com a Globo, que depois dele sair da Globo ele tinha que passar um ano sem fazer programas aos domingos em nenhuma emissora, né? Então ele pode resolver isso. Mas o que me espanta agora é da Band não querer mais que isso aconteça, de eles preferirem até o Faustão todo dia ali, porque às vezes a opinião deles é assim, se o Faustão for pro domingo pode ser que piore essa situação toda. Porque vocês imaginam, gente, o Faustão, o rei do Domingão, vai pro domingo da Band e fica pior pra ele ainda. Tipo, ele perdendo pro Rodrigo Faro. Como assim? É, as chances disso acontecer são enormes, né? Enormes, enormes. Porque, gente, aí chega lá o convite pra Valesca Popozza. Valesca, o pessoal do Domingão com o Hulk quer convidar você aqui. No mesmo dia chega pro Faustão. Aonde vocês acham que a Valesca vai acertar o convite? Liana, Rodrigo Faro, né? É, porque a visibilidade é maior. Então os melhores artistas que querem sempre mais visibilidade, eles sempre vão na melhor vitrine. E essa vitrine não tá sendo Faustão na Band, tá sendo qualquer outro programa de uma emissora um pouco maior, né? Então até o Rodrigo Faro chega a ser lucro nessa hora. Pois é. Às vezes a Band tá, tipo, não vamos fazer isso. Não vamos passar mais vergonha, né? Deixa pra lá. Se a gente se manter aqui de segunda a sexta de noitinha, vai segurando essa audiência porque não diminuiu, se estabilizou, não cresceu, mas ficou ali. Então tem um público que tá certo todo dia e a gente não corre risco de passar vergonha com o Faustão no domingo. Ia ser bem feio, né? É. Pois se não bastasse tudo isso que a gente contou pra vocês até agora, a Band e o Faustão também estão sendo alvos de um processo por acusação de plástico. Mamma mia! Segundo a Flávia Oliveira, a jornalista Patrícia de Moraes alega que em 2021 ela apresentou pra Band o projeto de um reality show musical chamado The Best Brasil e que a emissora implementou a ideia no programa do Faustão com o nome de Hora da Decisão. Que é aquele quadro do Faustão, né? Que é um reality show musical, né, gente? Pra selecionar o novo sucesso da música sertaneja, que o cara que ganhava ganha um contrato com uma gravadora. É a caixa de história, né? Sim. A Patrícia, que é a do The Best Brasil, ela disse que quando ela apresentou a ideia do The Best Brasil pra Band, que eles gostaram e que as negociações estavam caminhando. Só que de repente não rolou mais. Ela deve ter pensado Ah, não deu certo. Não daram ideia, não tem dinheiro. É, não vão fazer mais e tá tudo bem. Sim, mais pra frente eu vendo essa ideia pra outra emissora, né? Pois, muito bem. Patrícia estava na casa dela num dia assistindo o Faustão e ela vê o Faustão anunciando a Hora do Desafio. O que era a Hora da Decisão? A Hora da Decisão. O que era a Hora da Decisão? O The Best Brasil que ela mesminha criou. Segundo o Patrícia, foi um choque e ela disse que peraí, isso tá tudo errado. Porque não pagaram pra mim os direitos das coisas e fizeram um programa ali com outro nome com o Faustão apresentar a Hora da Decisão. Com a minha ideia, né? Exatamente. Usaram a ideia dela, só trocaram o título em vez de The Best Brasil botaram a Hora da Decisão. Embora muitas vezes eu confundo pra Hora do Desafio. E aí, gente, o que aconteceu? Ela foi lá e entrou na Justiça mesmo e agora ela tá pedindo, gente, mas é pouco. Ela tá pedindo 10 milhões de reais por danos morais e materiais, gente, pra Band e pro Faustão por terem usado a ideia dela com outro nome no programa Faustão na Band. Mas nem o R.R. Soares salva. Vocês perderam 6 milhões por mês do R.R. Soares, Faustão dando prejuízo e de repente chega uma mulher falando uma puta aqui. Que boba dessa. Me passa 10 milhões pra cá porque vocês estão usando o meu programa e não estão pagando um centavo pra mim. Vocês não estão dando nem o lanchinho seco com refrigerante sem gelo das caravana. Quanto problema, né? Isso vai render, você sabe, né? Vai render muito pano pra manga e a gente vai atualizando vocês sobre qualquer novidade sobre o Faustão lá nas nossas redes sociais. Então siga a gente também no Instagram e no Twitter pra gente fofocar de montão, tá bom? Tá bom. E agora conta pra gente com toda a sinceridade dessa vida, se você fosse Faustão, o que você faria? Conta pra gente, pode mandar textão, tese, pode abrir o coração. Se você se sinta Faustão por um minuto e fala peraí, ó, tudo esses boletos que eu pagar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. E digita, tá bom? E quando você for fazer seu comentário aí, não esqueça de usar a hashtag prejuizão do Faustão. Pois é, né? A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. E agora a gente precisa avisar vocês que nesse sábado nós vamos estar, gente, em Campinas, que é aqui na nossa região, inclusive, muita gente acha que a gente é de São Paulo, mas a gente é da região de Campinas. Porque tá tendo o espetáculo do Rodrigo Santana, gente. O cara que faz o Tô de Graça lá do Multishow, né? E é muito engraçado, é muito genial. A gente é muito fã e esperamos virar amigos nesse final de semana. E a gente vai estar lá na exibição da peça no sábado, que acontece lá no Teatro do Iguatemi Campinas, o shopping e tal. E que tal a gente se encontrar nessa peça? Todos assistindo esse teatro todos juntos? Depois a gente deixa ali que link pra comprar ingressos, as coisas. Deixa na descrição pro pessoal saber achar facinho. Então se você for aí da região de Campinas, no interior de São Paulo, a gente pode fazer esse encontro no sábado. Exatamente, combinado, né? A gente vai estar lá. Vai ser delícia? Tipo, enquanto você dá uma olhadinha lá na peça do Rodrigo Santana, aproveita também pra fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Então não vai embora agora não. A gente vai pro próximo vídeo porque na verdade a gente já tá lá. A gente já tá lá esperando mais fofoca. Então ó, uma beijoca, até o próximo e tchau, tchau.